Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, estou aqui de volta para a nossa aula número 20 do terceiro ano, História e Geografia. A unidade é a unidade 22. A gente já viu lá sobre as regras do município, né? Agora as eleições municipais, é um assunto que está bem aí, né? Bem fresquinho na cabecinha de vocês. Vamos lá? A nossa rotina, então, é a unidade 22, as eleições municipais, página 119. Daí tem trocar ideias, tem os representantes da população, na 120, 121, atividade, quem pode ser vereador ou prefeito, você sabia, divulgando, quem pode, quem pode, deve votar, atividade 2, as leis eleitorais, mas nem sempre o voto foi secreto, atividade 4, página 127. E na videoaula, os exercícios 1 e 2 e 3 do Em Casa, tá? Da página 128 e 129. A tarefinha vai ficar só atividade 3 da página 127. O objetivo da nossa aula é conhecer as funções do prefeito e dos vereadores, você sabe? Entender que o voto é um direito e um dever dos cidadãos brasileiros. Aprender sobre o processo eleitoral. Reconhecer as responsabilidades dos eleitores no processo eleitoral. Vamos lá? Página 119. Abriu a sua apostila? Acompanhe com a professora. Eleitura. Unidade 22, as leis municipais, as eleições municipais. Olha lá. Desde o segundo ano, que a gente até falou na outra aula, você vem aprendendo a importância das regras para a boa convivência dos grupos, dos quais fazemos parte. Existem regras que devem ser seguidas na família, na sala de aula, na escola e também no seu município, né? Na sua casa, com certeza, tem alguma regrinha que a mamãe pôs, não tem? Então, mas como será que são elaboradas as leis? Se o município há tantas pessoas com interesses e ideias diferentes? Como você acha que é? Olha aqui. Ainda na página 119. Presta atenção nessa imagem e nessa imagem. Aqui é uma manifestação popular reivindicando moradia digna, transporte gratuito e melhoria da saúde e educação no município de São Paulo, do estado. Isso foi em 2014. Aqui é uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Recife, no estado do Pernambuco, em 2013. Esse é o assunto destas aulas. Você sabe como são elaboradas as leis dos municípios? Quem são as pessoas responsáveis por isso? Onde elas se reúnem? Imagina comigo se você tem uma ideia para propor uma lei, um projeto de lei para o seu município. E olha, Barretos tem 120 mil habitantes, mais ou menos. Imagina que todo mundo tem uma ideia. Imagina, vamos imaginar então comigo, imagina na sua cabecinha um estádio de futebol lotado de gente. Lotado. Pensou? Aí imagina que cada um ali tem uma ideia e quer expor a sua ideia. Imagina que todo mundo começa a falar junto. Vai dar alguma coisa? Vai virar alguma coisa? Não, né? Imagina um estádio de futebol lotado, todo mundo falando, querendo expor a ideia. Ninguém vai ouvir nada, não vai sair ideia nenhuma. Então, a gente, no município, o que que tem? A gente tem um representante para expor as nossas ideias. É onde a gente tem as eleições, né? Nos municípios. Quem são essas pessoas responsáveis por isso? E onde elas se reúnem? Os nossos representantes. É o prefeito, os vereadores, não é? Onde eles se reúnem? Olha lá. Então, vamos ler comigo. Os representantes da população no município. No município, as leis são elaboradas pelos vereadores. Eles são escolhidos pelos eleitores, né? Não falei que a gente elege porque eles são os nossos representantes. E por isso representam a população. Para não virar aquela bagunça, ele vai lá, ele tem a nossa palavra. E como é a atuação deles? Primeiramente, houve as reivindicações dos moradores do município. Lembra? Falei, olha, em vez de todo mundo falar junto, ele vai ouvir as ideias. Depois, elaboram projetos que, se aprovados, tornam-se leis. Os vereadores reúnem-se na Câmara Municipal. A nossa de Barretos fica lá perto do museu, na praça. Para debater os projetos de lei. Analisar se são bons ou não e votá-los. Os vereadores exercem, portanto, o poder legislativo lá do município. Olha aqui, os moradores maiores de 16 anos de idade têm o direito de escolher seu representante no município. Porque a partir dos 16 anos, você pode votar. Não é obrigatório, mas você deve votar. Obrigatório é a partir dos 18 anos, certo? Os cidadãos que votam e escolhem representantes são chamados de eleitores. A palavra legislativo, que está ali, vem de legislar, ou seja, criar leis. A sede do poder legislativo é a Câmara Municipal. Vamos lá, ainda na página 120. Além dos vereadores, os eleitores do município também escolhem o prefeito e o vice-prefeito. A gente passou por isso agora, recentemente. que governam por um período de quatro anos com direito a uma reeleição. Então, o prefeito, a gente elege o prefeito, ele governa quatro anos, porque as eleições municipais acontecem de quatro em quatro anos, né? Então, daqui a quatro anos, ele pode se candidatar novamente, tá? Por enquanto, ele pode governar um município por oito anos, certo? Se ele ganhar, ele tem mais um mandato de quatro. Aí, depois, não pode mais. O prefeito é o principal representante do poder executivo. Lembra que os vereadores legislativos, esse é o executivo no município. Ele é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais, tá? O prefeito, ele tem lá cada secretário representando um setor para cuidar daquele lugar. A prefeitura é o local de trabalho dos membros do poder executivo. O poder executivo é aquele cujo representante tem a responsabilidade de executar, ou seja, de administrar os projetos do governo e os serviços públicos. Olha essa imagem. Serviços públicos sob a responsabilidade do prefeito. Quais são? A educação, a segurança, o saneamento básico, a energia elétrica, transporte coletivo, saúde, limpeza das ruas, coleta de lixo. Certo? Na página 121. Acompanha comigo a leitura. Embora o prefeito seja o executor de obras e administrador dos serviços públicos municipais, eles não têm autonomia total. Ele não tem autonomia total, ou seja, não pode fazer o que quiser. Ele precisa obedecer as leis elaboradas e aprovadas pela Câmara Municipal. Os vereadores são responsáveis por fiscalizar as ações do prefeito e o que é gasto com as obras e manutenção dos serviços públicos. Tanto o prefeito como a população podem propor à Câmara Municipal a criação de leis que atendam às necessidades do município. Mas todas as leis aprovadas pelo Legislativo devem ser sancionadas pelo prefeito. Se ele discordar de alguma coisa, ele pode vetá-las. Certo? Lembra que eu falei que o munícipe pode também propor uma lei? Lógico que tem todo um trâmite legal para isso, mas se ele procurar os direitos, ele pode lá propor a lei. Assim como as outras leis, tem que ser sancionada pelo prefeito. Olha lá, sancionar. O que é sancionar? É aprovar, validar, estar de acordo com uma lei ou uma regra. E vetar? O que é vetar? Desaprovar, proibir. Certo? Você sabia? Os prefeitos e vereadores não podem favorecer parentes ou amigos, dando-lhes emprego ou protegendo suas empresas. Por exemplo, também não podem usar equipamentos e funcionários da prefeitura em serviços particulares. O objetivo disso é combater a corrupção política, ou seja, impedir que o cargo público seja usado em benefício próprio. Ele, quando ele elege parente, a gente conhece como nepotismo, que vem do latim, nepos, nepos, netos. Então, são os parentes. Ele não pode colocar lá o parente dele para fazer coisas em prol dos interesses particulares, certo? E nem usar o que é do município patrimônio público em prol do benefício próprio. A atividade 1 da página 121, vamos comigo, ó. A Câmara Municipal é o local em que os projetos de lei são discutidos e votados. Quem pode apresentá-los projetos de lei? A gente leu isso lá. Quem pode apresentar projetos de lei? Apenas os vereadores? Apenas o prefeito? Apenas a população? Apenas os vereadores e o prefeito? Apenas a população e o prefeito? Não, a gente já tinha visto o que eu tinha comentado com vocês. Os vereadores, o prefeito e a população. Tá? Na página 122, olha lá a Turma do Luan. Na imagem abaixo, separa o seu lápis amarelo aí. O que os personagens da Turma do Luan estão dizendo? Pinte com lápis amarelo somente as falas que estão corretas em relação ao que você aprendeu sobre os vereadores. Se tiver dúvidas ainda, leia aqui, leia lá atrás de novo. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos começar pelo Edgar. Eles devem fiscalizar o prefeito nos gastos dos recursos do município? Será? Os vereadores são representantes do povo? Não devem empregar amigos ou parentes para ajudá-los na Câmara Municipal? São os mediadores entre o povo e o prefeito? Ou eles são responsáveis por manter os serviços públicos em bom funcionamento? Qual aí tem vários corretos e tem uma fala que não está correta? Vamos ver? Onde a gente vai pintar de amarelo? Somente as falas que estão corretas. Felipe? Tá correto, ó. Os vereadores são representantes do povo. Maria? Ou a Vitória? Não devem empregar amigos ou parentes para ajudá-los na Câmara Municipal? A gente falou aqui, né? Edgar? Eles devem fiscalizar o prefeito nos gastos dos recursos do município? Sim. São mediadores entre o povo e o prefeito? Sim. O vereador, lembra que a gente elege um representante que ele é o mediador entre o munícipe e o prefeito? Então, aqui, ó. Opa, vamos voltar, então, ali. A Tereza, a fala dela era a única que não estava correta. Eles são responsáveis por manter o serviço público em bom funcionamento. Não, isso não é dele, né? Quem é responsável por isso? Olha lá, corrija se houver alguma frase incorreta. Então, a gente viu que a Tereza não está certa. Por quê? Quem que é? Vamos ver? É o item B. A função de manter os serviços públicos em bom funcionamento é do prefeito. Os vereadores propõem, mas quem mantém, quem põe em bom funcionamento é o prefeito. Exercício 3, da página 122. No município, há os poderes legislativos e executivo. Qual é a diferença entre eles? Lembra? Legislativo e executivo. Na verdade, tem mais um, mas isso a gente não vai ver, que é o judiciário. Isso vocês vão ver lá para o quarto e quinto ano. Agora, a gente está vendo só o legislativo e o executivo. Olha aqui. O poder legislativo tem a função de criar e modificar leis. O executivo, que é lá o do prefeito, de executar, de fazer, de administrar projetos para os municípios. Então, o legislativo cria ou modifica, faz as propostas e o executivo, que é o prefeito, executa. Certo? Na página 123, quem pode ser vereador ou prefeito? Você sabe disso? Será que você pode se candidatar? Você sabe quem pode se candidatar? Vamos ver lá? Olha que interessante. É muito interessante vocês prestarem atenção nessas aulinhas, nessa parte, porque isso é a formação do cidadão. Vocês vão crescer e vão fazer parte de tudo isso. É muito importante você ser um eleitor, eleger seus candidatos e até se interessar pela nossa parte que cuida do seu município. E aí? Você é quem pode ser o vereador ou o prefeito? Olha lá. Todo cidadão que tenha interesse em trabalhar pelo município com a tarefa de organizá-lo e administrá-lo, pode se candidatar ao cargo político de vereador ou de prefeito, desde que atenda as seguintes condições. Então, olha lá as condições. Ter no mínimo 18 anos de idade para se candidatar a vereador e ter no mínimo 21 anos para se candidatar a prefeito. ser brasileiro, então, tem que ser nascido no Brasil, né? Ser alfabetizado, não pode ser, então, quem não estudou tem que ser alfabetizado. Não ter nenhuma condenação na justiça, votar no mesmo município onde se candidatar e pertencer a um partido político. Olha lá, partido político. Vamos ver o que significa aqui, ó. Um partido político é formado por um grupo de pessoas que têm ideias ou interesses parecidos. Hoje, no Brasil, existem muitos partidos políticos. Cada um deles representa os ideais de determinados grupos da sociedade, certo? Porque, olha lá, fala não ter nenhuma condenação na justiça. O candidato, a gente chama, a gente conhece esse termo que é ficha limpa. O candidato, quando ele se inscreve lá no partido que ele escolheu para ser um candidato, ele é investigado, é lógico, e ele não pode ter nenhuma pendência na justiça. Isso chama ficha limpa, ele tem que ter ficha limpa para ser candidato. Por quê? Senão, ele pode até se candidatar, mas aí, na hora que consta lá alguma pendência na justiça, a candidatura dele é vetada, tá? Não é... É indeferida, certo? Existem casos nas eleições que, se a gente procurar pelos nomes, ela foi indeferida. Por quê? Porque o candidato tinha alguma condenação na justiça. Olha lá, você sabia? Milhões de eleitores em todo o Brasil, preocupados com candidatos desonestos, se mobilizaram e conseguiram que fosse aprovada, em 2010, a lei da ficha limpa, tá? Essa lei faz com que os candidatos que cometeram algum crime foram condenados pela justiça, não seja eleito, é o que eu te falei. Então, ele não pode ter nenhuma pendência na justiça. Isso, olha lá, essa lei foi aprovada em 2010 só. A partir de lá que... Então, teve todo um movimento, os eleitores se manifestando em Brasília, pedindo a aplicação da lei da ficha limpa, lá no município de Catalão, isso aqui no estado de Goiás, em 2012. 124. Divulgando as ideias dos candidatos à campanha eleitoral. Vocês viram recentemente, os candidatos apareciam fazendo as suas campanhas, as suas propostas. Vamos ler aqui, então, comigo? Olha, é o processo de escolha dos candidatos a vereadores. Prefeito e vice-prefeito chama-se eleição municipal, que elegeu o prefeito e os vereadores, né? Antes da eleição, os candidatos têm que se apresentar aos eleitores o seu programa, ou seja, as propostas para melhorar o dia a dia do município. Eles podem fazer isso por meio de cartazes do horário político gratuito, que é aquele momento que passa lá a propaganda ou no rádio ou na TV, de comícios, de sites de internet, de visitas locais públicos para conversar diretamente com a população. Então, esse processo é chamado de campanha eleitoral. Então, é tudo aquilo que eles fizeram antes da eleição. Eles conversam com as pessoas para apresentar as propostas que ele tem, caso ele for eleito. Aí, então, cabe aos munícipes escolher as melhores propostas, ver qual é o candidato que oferece a melhor proposta, e a gente votar, e ele fazer a parte dele, né? Alguns candidatos prometem fazer muito pela população, mas, depois de eleitos, não cumprem suas promessas. Por isso, é preciso que os eleitores estejam sempre atentos para fiscalizar e cobrar de seus representantes aquilo que foi prometido. Está vendo? O direito nosso é cobrar. Se ele prometeu, nós colocamos lá, então, a gente tem que cobrar o que ele prometeu. Porque muitos, depois que entram lá, esquecem, só daqui a quatro anos que volta a fazer a campanha eleitoral de novo, né? Olha lá, uma imagem. Vocês já viram essa imagem? Recentemente, olha lá. Um comício, um debate, um candidato. Quem pode e quem deve votar? A partir dos 16 anos, todo cidadão tem o direito de votar. Lembra que eu falei? Com 16 anos, você tem o direito de votar. Porém, para as pessoas entre 18 e 70 anos, votar é obrigatório. Então, a partir do momento que você completar 18 anos, até os 70 é obrigatório. Após os 70, o voto se torna facultativo. A pessoa vai lá votar se quiser. Ela gosta de cumprir a obrigação eleitoral dela, ela vai votar. Ou seja, o cidadão pode escolher se votar ou não. As pessoas que não sabem ler e escrever têm o direito de votar. Contudo, para eles, o voto também não é obrigatório. Isso é uma lei que, a partir de 1988, na Constituição, foi colocado que essa pessoa também pode votar. Ela não sabe nem escrever o nome, mas ela carimba o dedo lá e vota também. Não é obrigatório, mas eles podem votar. E com 18 anos é obrigatório. Com 16, você já pode tirar, faz 16 anos, tira o título de eleitor e aí você já pode votar. Quem não comparece para votar, deve apresentar uma justificativa para a Justiça Eleitoral, o órgão responsável pelas eleições. Então, eu não estou na minha cidade e hoje tem a eleição. Eu preciso ir lá e eu tenho que justificar por que eu não estou votando, certo? Pessoas na fila para votar no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Aqui. E o eleitor votando em São Paulo, no estado de São Paulo. Olha lá. Na nossa cabine de votação, né? Você poderia se candidatar a vereadora ou prefeito do seu município? Você, aluno, que está assistindo a professora, você acha que você pode ser candidato? Quantos aninhos você tem? Não, né? A gente aprendeu que para vereador tem que ter no mínimo 18 anos e para prefeito no mínimo 21 anos. Então, olha lá. Eu não poderia, pois não tenho a idade mínima de 18 anos para ser vereador e nem de 21 para ser prefeito. Também não faço parte de um partido político. A gente também tem que se inscrever. Escolher um partido que melhor se adequa às minhas propostas, né? Vamos na atividade 2, da página 126. Pedro tem 35 anos. É italiano e mora no Brasil. Há 10 anos. Ele é muito respeitado pelos moradores do seu bairro e gosta de ajudar a todos por lá. Os vizinhos estão sugerindo que ele seja vereador. Ele pode se candidatar? Justifique. Explique a sua resposta. Ele pode se candidatar? O que vocês acham? O que vocês acham? Ele tem 35 anos. Ele mora no Brasil. Os moradores gostam dele. Mas ele é italiano, né? Então, ele não poderá se candidatar porque ele não é brasileiro. Ou seja, ele é estrangeiro. Não. Vamos para o 3. As pessoas que se candidatam a vereador ou a prefeito devem ser representantes do povo. Como podemos conhecer as ideias defendidas pelos candidatos a esse cargo? Lembra lá na nossa leitura? O que a gente faz para a gente conhecer as propostas dos candidatos? Olha lá. Para saber as ideias defendidas por um candidato, é necessário conhecer o seu programa de governo e acompanhar sua campanha eleitoral. Então, quando você está escolhendo o seu candidato, você pode procurar pelo programa que ele tem para o governo dele. Você pode pesquisar o nome dele para ver se a candidatura dele foi deferida ou indeferida por alguma pendência que ele tenha. Certo? Então, é muito importante que a gente saiba certo em quem a gente está elegendo. É muito importante que a gente saiba a conduta daquela pessoa que vai representar a gente lá na Câmara Municipal. Porque ele vai ficar quatro anos ali propondo as leis que é do nosso município. Que é o nosso, é para a gente, né? Olha lá. Então, conheça a sua campanha. Página 126. As leis eleitorais. As eleições municipais acontecem a cada quatro anos. Lembra que eu falei lá? As municipais... Tem presidente, deputado, também senador. Tudo de quatro em quatro anos, mas elas são alternadas. Igual esse ano, 2020, a gente teve eleição municipal. Daqui dois anos, já vai ter eleição para presidente. Depois, mais dois anos, já se passaram quatro das municipais. Outra eleição municipal. E para votar, os eleitores devem apresentar um documento chamado título de eleitor. Veja como ele é. Provavelmente, você já viu aí da mamãe, do papai, da vovó. Esse é o título. Nele vai o nome, a data de nascimento e aí esse número, que é o número de inscrição, do título. Aqui é a zona eleitoral. A zona eleitoral é cada município tem um número diferente. A nossa aqui é 21. Zona eleitoral 21. A sessão é cada escola que a gente vota, cada um tem sua sessão. É aquele lugarzinho, a sala que a pessoa vai. Então, cada um tem a sua sessão. Então, olha lá, município, de onde é, quando você fez o seu título, a data da emissão e aqui a assinatura. Olha, hoje em dia, ela já, esse título, ele já, já existe o título eletrônico, né? A gente baixa no celular o e-título e aí você não precisa nem desse papel, mas você tem que ir lá. Fez 18 anos, vai no cartório eleitoral, tira o seu, você tem a sua assinatura eletrônica lá, depois vai ficar lá no seu celular no e-título, não precisa até carregar o papel, mas tem que ir no cartório e fazer o seu título. O voto de cada eleitor é secreto, ou seja, ninguém fica sabendo em quem ele votou. As pessoas só saberão se ele quiser contar. Então, aqui no Brasil, como a gente vota? A gente vota na urna eletrônica, não é? Ela tem aquela cabine, aí a pessoa vai lá, o seu voto, ninguém fica sabendo, porque é o direito do eleitor que o voto é secreto, certo? Antigamente, no Brasil, a gente votava por... o voto era em papelzinho, cada um fazia o X lá no seu candidato, colocava na urna, daí tinha que contar voto por voto, né? Isso, o Brasil está avançado, assim, do mundo, a nossa eleição é bem avançada, porque, segundo os estudos, não há muita... não tem como haver fraude nos votos. Quem acompanha jornal, televisão, viu que lá nos Estados Unidos, teve eleição também para presidente, e lá eles votaram por correio. Prestou atenção nisso? Então, ficou contando, lá demora dias para saber quem que foi eleito, né? Então, no Brasil, não. Na hora, vai lá, é eletrônico, daí a pouquinho a gente já sabe o resultado. Atividade 3, olha lá, página 127. O título de eleitor é um documento que todo brasileiro maior de 18 anos deve ter. Essa atividade, o anexo 4, para criar o seu título, você vai recortar, preencher com as informações pedidas e assinalar o universo. Ele, então, vai ser tarefa. Você vai fazer o seu título de eleitor. Vai ser a sua tarefinha, tá? Vamos continuar aqui, na página 127. Mas, nem sempre o voto foi secreto. Olha só. No Brasil, até 1932, o voto não era secreto. Assim, muitos patrões, por exemplo, obrigavam os seus empregados a escolher um determinado candidato. Ele via, então, qual que era o interessante para ele, nem obrigava todo mundo à vontade dele. Não era secreto. Lembra que eu falei do papelzinho, lá? Punho, papelzinho na urna. O empregado, sendo ameaçado de perder o seu emprego, fazia vontade do patrão. Hoje, a garantia do segredo de voto está no artigo 14 da Constituição, que diz. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Olha lá. Na Constituição. É um conjunto de leis fundamentais do Brasil. Então, o Brasil tem a sua Constituição. Tudo que pode, o que não pode fazer aqui no nosso país, está na nossa Constituição. Sufragio. O que é? Olha lá. Pelo sufragio universal. É o voto. Sufragio universal, voto de todos. Certo? Atividade 4, na página 127. Considerando que você só pode votar a partir dos 16 anos, responda as questões. Vamos agora fazer um cálculo aqui mental comigo. Olha. Em que ano aconteceu a última eleição no seu município? Vamos pôr essa cabeça para pensar agora. Que ano que foi a eleição no nosso município? Agora, né? Olha aqui. Aconteceu no ano de 2020. Certo? Então, guarda esse número aí na sua cabeça. Agora, calcule quando será a eleição municipal na qual você poderá votar pela primeira vez. Com quantos anos você pode votar? Lembra que eu falei? Com 16 anos. Aqui não falou que é obrigatório. Com 16. Quantos anos você tem hoje? Suponhamos que os nossos alunos do terceiro ano, todos têm, eles estão, têm 8 anos. Certo? Você pode votar com 16. A eleição aconteceu em 2020. Para você adquirir a idade de 16 anos, quantos anos faltam? 16. Qual é a relação entre um? 8 é a metade de 16. Então, vocês têm a metade da idade. O dobro de 8, 16. Com 16 anos, você pode votar. Então, significa que 2020 mais 8 anos, que é o que você vai atingir a idade que pode votar, vai dar 2028, né? Então, olha lá, calcule quando você vai poder votar pela primeira vez. Se falta 8 anos para você votar, 2020 mais 8, 2020, 8. Considerando que tem 8 anos em 2020. E que as eleições acontecem de 4 em 4 anos. Vai passar uma eleição ainda que você não vai votar. Depois, mais 4. Poderei votar para prefeito em 2028, com 16 anos. Na página 128, o artigo 14 da Constituição Brasileira determina que o voto é secreto. Qual a importância disso? Por quê? Nós lemos isso lá atrás já. Olha, o voto secreto é importante. Porque impede que o eleitor sofra pressões. Igual aquele patrão, lembra aquele patrão lá antigamente que obrigava os seus empregados a votar em quem ele queria? Não, é secreto. Você conta se você quiser, mas o certo é que você vota e acabou. Em alguém que não seja do seu agrado. Então, ninguém tem que te obrigar a votar em ninguém. Seu voto é livre e é secreto. Certo? Na videoaula 1, 2 e 3, que é a da página 128 e 129. Nós vamos fazer aqui. Você aprendeu que o prefeito e os vereadores são representantes escolhidos pelos eleitores do município. Marque um P nas afirmativas que se referem ao prefeito e um V nas afirmativas que se referem aos vereadores. Sua função é executar, ou seja, administrar município. Quem é o vereador ou prefeito? Pensa. Vamos ver se acertou. Prefeito, acertou? Deve garantir à população saúde, educação, cultura, lazer, saneamento básico, etc. Quem que garante? Pensa aí. O vereador ou o prefeito? Prefeito. Sua função é propor e votar leis para o município. Quem que propõe as leis? O vereador. Muito bem. Pertence ao poder executivo. Lembra, tem o legislativo e o executivo que executa. Quem que é? O prefeito. Faz parte do poder legislativo. Já é o vereador. Sobre o prefeito da sua cidade, pesquise. Quem que é o nosso prefeito? Sabe o nome dele? Põe o nome. Em qual partido político ele é? Qual que é a sigla do partido? Já respondeu aí na sua cabecinha? Olha lá. Então, o nosso prefeito é o Guilherme Henrique de Ávila. O partido político dele é o partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, certo? Existem vários partidos no Brasil. Então, tem o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, o PV, Partido Verde, entre outros. São vários. Então, cada um tem a sua sigla e o seu significado. Agora, no exercício 2, a página 128 e 129, pesquise no site da Prefeitura, do seu município ou da Câmara Municipal para responder as questões abaixo. Lembra que a gente falou sobre as leis orgânicas? Eu vou falar aqui para vocês. Existe um site que é barretos.sp.gov.br. Ali, você acha tudo sobre barretos. E tem também da Câmara Barretos, desculpa, .sp.gov.br. Lá você acha até a lei orgânica. Então, no item A, quantos vereadores há em sua cidade? Vocês sabem? Quantos são do sexo masculino? E quantos são do sexo feminino? Então, assim, a gente vai colocar aqui as respostas que é do... o que está vigente no ano de 2020, certo? Pensa aí. Perguntou para a mamãe, para o papai, ele sabe quantos são os vereadores? Olha lá, 17 vereadores. Quantos são do sexo masculino? É os que estão lá ainda. 16 são homens e uma do sexo feminino mulher. O exercício 3. Pesquisa em jornais ou na internet uma notícia em que aparece o nome de um partido político. Pode pesquisar pela internet, pelo celular, o nome de um partido. Aí você anote o nome e a sigla do partido. Agora, aqui no item B, anote por que esse partido está sendo assunto no jornal. Vamos ver aqui a sugestão que a gente deu? Olha aqui, que legal. Esse aqui é uma notícia recente de um jornal de uma cidade vizinha, que chama Onda Verde. Lá em Onda Verde, o prefeito que foi eleito nessa eleição agora, o doutor Fabrício, ele é barretense, mas ele mora em Onda Verde, né? E foi eleito prefeito de Onda Verde. Ele é do partido PP. Eleito prefeito de Onda Verde em São Paulo. É uma notícia lá, ó, do dia 15 do ano de 2020. Vamos ler a notícia comigo? Onda Verde, São Paulo, tem um novo prefeito. Com 100% das urnas apuradas, Fabrício Pires de Carvalho, do PP, 37 anos, foi eleito para o cargo ao receber 69,9% dos votos válidos. Um total de 2.232 votos no pleito deste domingo, dia 15. Como Onda Verde tem menos de 200 mil eleitores, a eleição municipal não tem segundo turno. João Batista Alves, do PSDB, ficou em segundo com 27,25%, seguido por Silene Pereira da Silva, do MDB, 2,85%. Do total de votantes, 59 eleitores, 1,76% votaram em branco. Então, eles não quiseram, anularam o voto. Enquanto os outros, 103, 3,07, anularam o voto. O número de eleitores que não votou foi de 678 votos, equivalente a 16,81% do eleitorado. A soma de brancos, nulos e abstenção foi de 844, ou 20,83% dos aptos a votar. Então, aqui é legal, a gente vê uma notícia do Fabrício que foi eleito prefeito de Onda Verde, ele barretense, do partido do PP. Só vamos voltar aqui, o voto branco. É assim, é uma... É dever do cidadão votar. A gente vê, ah, não vai, meu voto não vai fazer diferença, faz diferença. A gente viu agora nas últimas eleições, teve cidade vizinha aqui, que o prefeito foi eleito por um voto de diferença. Então, assim, aquele que falou, ah, não vou votar não, porque meu voto não vai fazer diferença, faz. Teve outro lugar que foram dois votos de diferença. Então, aquele que ficou em casa, que achou que não deve participar, que está desacreditado, né, com tanta coisa que a gente vê acontecendo na política, não perca as esperanças, não desacredite, vá votar, cumpra o seu dever. Porque nós colocamos as pessoas lá para que eles governem a nossa cidade. Então, faz diferença. O nosso voto faz diferença. Para você, pode pesquisar aí, a diferença de um voto está lá eleita uma prefeita, certo? E aqui, então, vamos continuar com a atividade? Anote por que esse partido está sendo atu... Por quê? Falou do partido do PP no jornal. Que é o Partido Progressista. Este partido está sendo assunto no jornal porque o seu candidato da cidade de Onda Verde, São Paulo, foi eleito prefeito nas últimas eleições. Então, agora, a nossa tarefa é exercício 1 e 2 da atividade 3, lá na 127. Atividade 3. O título de eleitor é um documento que todo brasileiro maior de 18 anos deve ter. Lembra, Lá? Falou agora essa tarefa? Você vai recortar, criar o seu título de eleitor, preencha com as informações pedidas e assinale no verso. Lembra que eu mostrei o modelinho? 1 e o 2, certo? Nosso roteiro de atividade em casa, aula 20, unidade 22. Assista aí a videoaula, preencha as atividades com calma, com letra caprichada, tire uma foto bem focada, não tira de longe assim, tem aluno que tira a foto, está aqui, minha apostila está aqui, tira a foto aqui. Não dá para ver. Põe a câmera em cima da apostila, certo? E faz a letra bonita, senão a gente não consegue corrigir. Faz a atividade 3 da página 127, o seu título bem bonitinho. Guarda aquele título, quando você tiver 16 anos, você vai lá no cartório e tira o seu de verdade para poder votar, certo? Manda para o seu professor, tira suas dúvidas com o seu professor. Os pais que puderem acompanhar, acompanham. Aquele aluno que tem autonomia para fazer, não precisa ficar esperando para a mãe, dá conta de fazer, deixa a mamãe fazer as suas atividades, lá da casa e faça sua tarefa, certo? Muito obrigada, até a próxima aula. Façam com capricho suas atividades, estudem bastante, logo, logo acaba e a gente volta o ano que vem. Então, não desanime nesse momento, faça suas atividades, estuda para a sua professora ficar feliz com você, certo? Um beijo e tchau!